E aí, molecadinha? Ah, beleza? Beleza, molecada? É isso aí. Eu tô chegando aqui, aqui é o Tchutubeira, certo? Nós manja do YouTube aqui, nós manja das paradas. Como diz meu amigo Marco Nogueira, a gente manda dos Paranauê. Eu tô aqui pra dar umas dicas pra vocês aí, molecada. Vocês estão pegando pesado aí nas paradas, certo? Tá o pirulito aí, ó. Tchutubeira, o tio do pirulito do YouTube. Nós manja dos Paranauê, das descrições, nós manja das tags, nós manja de todos os negócios aí, mas vocês não estão fazendo certo aí a fita, certo? O que foi? Ah, tá, pra olhar pra lá. Eu tô indo no lugar errado, é, nóis. Nós manja, nós manja, mas de vez em quando nós da beijada. Nós, molecada, é o seguinte, vocês estão escrevendo tudo errado, mano. Vocês não sabem falar português, não? Vocês têm que saber falar português aí, certo, molecada? Vocês querem que os canais seus sobem? Vocês querem que os canais seus ficam aí famosos, com milhões de views aí? Mas não vai dar certo desse jeito aí, não, mano. Não, não vai dar certo. Vocês vão ter que fazer a parada direitinho aí. Vocês escrevem live, mano. Não é live que fala no bagulho. Você tem que escrever live, velho. Você não só fala inglês, não, mano. Então você não escreve o bagulho. Você procura nos Google aí, ó. Procura nos Google, que os Google falam pra você como é que escreve o bagulho certinho. É isso aí. Vocês não põem descrição na parada, mano. É. Ninguém pôr descrição no bagulho, mano. Que nem aqui, se eu estiver fazendo um vídeo, tá? O tio tubeiro chupando pirulito no YouTube, debaixo do negócio aí. Vocês têm que escrever as fitas aí. Na hora que as pessoas pesquisarem os seus vídeos, o pessoal vai ver lá. O tio tubeiro tá chupando pirulito quase igual do chás, mas esse é de florzinha, certo? Não sou florzinha não, mano. Não tem nada a ver, não tem nada contra o florzinha não, certo? Mas o seguinte, põe a descrição na fita aí, mano. E, ó, vocês fazem um vídeo aí que dá licença, hein? Outro dia eu fui ver um vídeo aí, o vídeo tava rodando pra lá, pra cá. Eu falei, ô, louco, mano. O que que tá acontecendo, o bagulho? Tudo rodando, pá, não vi nada, mano. Falei, ah, tô fora. Eu só não dou dislike que é tudo truta, certo? As minas, os minos, os caras. E todo mundo aí é truta do tio tubeiro, certo? O tio tubeiro tá aqui pra ajudar todo mundo, pra dar umas dicas fera pros cês aí, ó. Vai aparecer em algum lugar aí o negócio aí de um aplicativo que tem pra cê pôr nos Chrome aí, certo? Põe esses aplicativos nos Chrome aí, que eu dar as dicas pra cê. Pra cê fazer as tags, pra cê fazer as descrições, pra cê compartilhar no YouTube, pra cê pôr nas playlists. Pra cê fazer tudo o negócio pra ficar certinho, mano. Como cê quer um monte de view aí se cê não faz o negócio direito, mano? Ó, se a pessoa também responder, comentar aí no seu bagulho, cê responde, certo? Pelo menos dá um coraçãozinho pra pessoa lá, mano. Cê responde lá o bagulho. Escrevo lá. Aí, mano, seu vídeo é muito louco, hein? Que câmera cê usa? Ó, o cara nunca respondeu a fita, mano. Então, responde o negócio aí pra nóis, certo? Tá, moleque, cara? Vou fazer o bagulho direito aí, ó. Cê se quiser fazer. É, ah, preciso chegar na meta. Me inscrito. É, que me inscrito, mano. Me inscrito desse jeito, não vai jogar nunca, véi. Não vou falar pra cê desanimar, mano. Cega as dicas do tio tubeiro, mano. O tio tubeiro sabe das vidas. O tio tubeiro sabe dos bagulhos, certo? Eu vou chupar só essa parte do pirulito. Porque esse pirulito aqui eu tenho que usar em todos os vídeos, mano. Vai ser. Eu não tenho dinheiro pra comprar outro pirulito. Eu vou ficar só com esse daqui. As garras chupada aí, chupada aí, o bagulho. É. Presta atenção na fita aí, molecada. Eu não vou deixar o link aí pro cê, certo? Porque se deixar o link no YouTube que manda pra outro lugar, o YouTube tesoura nóis, certo? Tesoura. Tesoura o bagulho. Se deixar o link aí que leva lá pro vídeo lá da casa do chapéu lá, mano. O YouTube vai ver, vai falar, ô, o cara tá mandando um pouco pra casa do chapéu. Como é que nós ficamos aqui com os vídeos? Não, não vai dar certo, certo, Trump? Então cê manda aí a molecada pra ficar nos vídeos. Cê deixa os cartão em cima do bagulho. Onde aparece os cartão aí? Ah, vai aparecer algum aí, certo? E aí também nas telas final, mano. Deixa uns bugs na tela final aí pra pessoa não sair do seu canal, certo? Pessoal vai chegar no fim do vídeo. Pô, um vídeo da hora aí no final. Pessoal já clica, já vê outro vídeo, já clica, já vê outro vídeo. Vai ficar só nesse like, like, like. Não vai sair do seu canal, mano. Aí cê tem esses negócios das retenções aí, certo? Tá vendo? O que o tubeiro sabe das vidas, mano? É esse negócio das retenções aí. Cê sabe o que é esse barato das retenções aí, né? Aí cê fala, ó, quero fazer mil horas no YouTube pra mim ganhar monetização. Mas cê não faz o bagulho direito, mano. Faz o bagulho direito. Vai comigo que cê vai ficar da hora, certo? Agora vou te pôr meu pirulito. Já acabou o vídeo. Vídeo não é pra ficar comprido, mano. Mas já era. Eu tenho umas dicas pra dar pra vocês aí, ó. Caiu o bagulho aqui, mano. Aí segura, fera. Segura aí o bagulho. Vai equilibrar aí. Certo? Aí vai. Caiu aí a luz aí, mano. Eu não tenho dinheiro pra pagar não, hein? Não tenho dinheiro nem pra comprar pirulito. Vai dar dinheiro pra comprar o bagulho aí, vai. Certo? Aí, mano. Eu vou nessa aí, certo? Vou estudar mais um pouco aí do YouTube. Do YouTube é um monte, certo? Vai com o tubeiro que cê tá sossegado, mano. As meninas também. Vamos nessa. Ah, acabou o bagulho. Não vou segurar isso daqui, não. Fui, molecada. E faz a fita direita aí, hein? É nóis. Deixa o like, comentário e se inscreve na fita. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.